Olá pessoal, tudo bem? Quando escolhemos a ferramenta certa, a função de decapar cabos elétricos se torna muito mais fácil, mesmo para as mais variadas sessões. A Knipex possui uma linha completa de alicates decapadores e neste vídeo vamos apresentar dois modelos bem interessantes. Vamos ver? A tarefa de decapar cabos nem sempre é tão simples, pois além de sessões variadas de condutores, temos situações em que o próprio local onde eles se encontram dificultam a decapagem. Neste momento, uma ferramenta leve, ágil, resistente e confiável faz toda a diferença. O primeiro modelo que vamos apresentar é o 12-62-180, um alicate automático fabricado em plástico, reforçado com fibra de vidro, com apenas 151 gramas e 180 milímetros de comprimento. A capacidade de decapagem para fios rígidos ou flexíveis é de 0,2 a 6 milímetros quadrados, com lâminas fabricadas em aço especial, temperadas em óleo e intercambiáveis, que combinadas com os ajustes finos das lâminas, proporcionam uma decapagem refinada com 6 a 18 milímetros de comprimento, sem danificar o condutor. Música O modelo 12-12-06 é um tipo especial de decapador para cabos simples e especiais. Este modelo tem 450 gramas de peso, 195 milímetros de comprimento e cabos multicomponentes. No perfil de decapagem, ele conta também com um suporte adicional para uma melhor centralização de condutores multicamadas isolados. Possui um segundo par de lâminas que segura de forma confiável o restante da isolação. As lâminas são fabricadas em aço especial, são substituíveis e ajustadas com precisão à seção do corte do condutor. Decapa materiais isolantes de difícil remoção, tais como PTFE, silicone, radox, capto e borracha, além dos multicamadas. Música Música A linha de decapadores Knipex, é bem ampla e conta com ferramentas para decapagem de cabos com os mais variados tipos de isolação. Desta forma, certamente você encontrará a ferramenta correta para a sua aplicação. Tudo isso pode ser visto diretamente em nossa página na web. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e aproveite para seguir as nossas redes sociais e acompanhar as novidades. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo Alicate. Tchau! 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 Tchau!